Liga tudo assim Agora liguei tudo que dá pra ligar aqui Deixa eu ver se tá bom Luiz Olha, média temperatura Média temperatura Pra vermelho Jax, tô brincando Ô Jax Você veio do Japão Você sabe como é essa tecnologia Filma aí Aí Liga tudo assim Liga o programa Para suas porções Eu vou continuar Minha Muito Diga tudo Olha Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL